O que é importante agora, faltando quatro rodadas, é olhar a tabela de classificação e mesmo no momento delicado que o Bahia vive, saber que é possível sair da zona do rebaixamento. O Bahia só depende dele, o Bahia está preparado, o Bahia tem que ser competitivo, o Bahia tem que utilizar dessa semana e tirar o maior proveito disso tudo. Porque eu já olhei essa tabela de frente para trás, de trás para frente, e vejo que dos adversários do Bahia, incluindo ele mesmo, porque o maior problema do Bahia é o próprio Bahia, quem tem a tabela menos complicada é o Bahia. O melhor time classificado que o Bahia vai enfrentar é o Atlético Mineiro, que é o quinto. É o Atlético Mineiro, que é o quinto, e que pode chegar aqui em Salvador já com a vida dele resolvida. Mas dos adversários diretos do Bahia, tem gente que enfrenta líder, vice-líder, terceiro colocado, quarto colocado, confronto direto. Então me desculpe os mais céticos, mas eu tenho sim muita esperança de que o Bahia não caia, porque mesmo o Bahia tropeçando nas próprias pernas, se o Bahia conseguisse Emmanuel Messias fazer o mínimo, o Bahia se safa, porque os outros times têm um caminho mais complicado do que ele. A grande pergunta é, será que o Bahia vai ter a capacidade e a mínima competência de tirar a corda que está em volta do pescoço dele?